Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Estamos aqui reunidos praticamente um mês após o Governo ter apresentado o programa Mais Habitação. Amanhã fará um mês que a Sra. Ministra e o Sr. Primeiro-Ministro apresentaram um programa com medidas que estão em discussão pública, com medidas com trezeis fundamentais, onde irei mais adiante, mas um debate importante, aberto à sociedade portuguesa. E é por isso que eu gostaria de dizer hoje desta bancada que é nosso propósito poder continuar esta discussão na especialidade e poder, com o conjunto de projetos-lei que foram apresentados, continuar a discussão em comissão ou nas comissões e podermos continuar um debate que é importante para os portugueses que nos ouvem lá em casa. Acima de tudo, o que é importante perceber é que os portugueses, sem prejuízo da discussão que estamos aqui a ter hoje, esperam de nós e da atividade política respostas para a circunstância, para a conjuntura, mas também para resolvermos alguns problemas estruturais do setor da habitação. O Governo apresentou o programa Mais Habitação, mas não o apresentou como uma primeira medida dos governos PS. Isso já foi dito e bem pela Senhora Ministra da Habitação. A Lei de Bases da Habitação passou neste hemiciclo em 2019. O programa Porta 65, que, por exemplo, o PPD-PSD quer reformular, melhorar, foi lançado por este Governo. As mais de 230 estratégias locais de habitação estão em marcha, estão a avançar. Há concretizações, há o Plano de Recuperação e Resiliência, 26 mil casas, que estão a ser contratualizadas com os municípios para fazer bem e para fazer perto, próximo das pessoas, dos cidadãos. O Mais Habitação, este programa, resolve problemas, como dizia, de natureza conjuntural e estrutural. Claro que temos problemas de natureza conjuntural. A inflação, a política monetária, tão aplaudida pelo PPE e pelo PPD-PSD, têm gerado novos problemas a quem tem casa própria, a quem tem crédito à habitação. É por isso que, na resposta conjuntural, o Governo aposta no apoio ao crédito à habitação, àqueles que têm contratos com crédito à habitação, àqueles a quem a taxa de esforço ultrapassa um determinado limite e, por isso, têm uma proposta para responder a uma conjuntura que não é igual à que tínhamos em 2015, em 2016, mas que deriva, em grande medida, quer da pandemia, quer da guerra que temos na Ucrânia. Assim como apoia também o arrendamento e apoia as pessoas que precisam de apoio para pagar as suas rendas. E, por isso, uma das propostas que o Governo apresenta é apoio para pagar a renda, para que as famílias fiquem na sua casa com mais tranquilidade, com o apoio que todos, como comunidade, devemos a essas pessoas. O Governo não está cego, surdo e muito menos mudo. O Governo responde a uma conjuntura com instrumentos potentes e poderosos e espera que esta Câmara, e nesta Câmara, seja possível construir um grande e alargado consenso sobre medidas de urgência para apoiar aspectos que são intimamente conjunturais. Mas não vale a pena escondermos. Há elementos estruturais que já foram discutidos quando discutimos a Lei de Bases da Habitação. Elementos estruturais, um, primeiro, que têm a ver com a oferta pública. Portugal tem um baixíssimo nível de oferta pública, 2%. Aliás, compara muito mal com a larga maioria dos países europeus, muitos deles liderados por partidos liberais ou do PPE, onde há mais construção pública. O Governo empreendeu esse esforço com instrumentos novos e, por isso, procura resolver esse problema estrutural. É o apoio que pedimos para resolver esse problema estrutural que pedimos ao conjunto das bancadas e que pedimos que todos os partidos democratas e democráticos possam estar alinhados nesta vontade que temos, uma vontade de aumentar a proporção de habitação pública e de oferta pública no nosso país. Mas há mais. O Governo não só ataca este problema estrutural, como também olha para o facto de termos um parque de habitações que é superior ao dos agregados familiares. Dizia o programa eleitoral do PPD-PSD. O programa eleitoral foi sufragado. É certo para que o PPD-PSD fosse oposição, mas que foi sufragado pelos portugueses. Dizia o programa, Portugal tem cerca de 5,7 milhões de habitações para 4 milhões de agregados. Esta proporção coloca Portugal como o país com mais habitações por habitante da União à frente da Alemanha, França ou Espanha. Portugal tem muitas habitações, que são habitações de férias, que são habitações de gente que reside já em laje de seriedade, mas também tem muitas habitações que estão devolutas, não usadas, não utilizadas, não colocadas no mercado. E isso é profundamente negativo. Primeiro porque é um dos fatores que estruturalmente faz aumentar o preço. Segundo porque muitas dessas habitações não têm condições de ser usadas hoje. E é para resolver esse problema que o Governo aposta em trabalhar com os proprietários. Aposta em trabalhar com quem tem essas habitações. A proposta do Governo não é a de fazer o arrendamento coercivo sem ouvir os proprietários. É trabalhando com os proprietários. E é isso que está a fazer hoje. Construir mais pode ser importante. É importante. Mas o país tem oferta habitacional que deve ter o seu uso social. E o seu uso social é servir para que os portugueses tenham uma melhor habitação. Por fim, é preciso dizer, e também está em algumas das propostas do PPD-PSD, uma terceira dimensão. Simplificar o licenciamento. Licenciar de forma mais rápida e de forma mais simples. Permitir que a oferta que chega ao mercado possa chegar de forma mais rápida. Trabalhando, evidentemente, ao mesmo tempo, a procura. Durante muitos anos tivemos procura dirigida a uma espécie de habitação, a um tipo de habitação. Os vistos gold, o alojamento local, que foi tão importante para recuperar as nossas cidades e para recuperar muito do património edificado nas cidades, é uma procura que gerou e teve efeitos perniciosos no valor, no preço das habitações. E por isso, nesta conjuntura, nesta circunstância, é preciso gerir, administrar esse lado da procura. E é isso que o Governo faz, ao mesmo tempo que olha para o lado da oferta. Srs. Deputados, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, aquilo que fazemos hoje é responder aos portugueses. Aquilo que o Governo fez foi responder aos portugueses e alargar a base de apoio para um programa que é ambicioso e para resolver um problema central da vida dos portugueses. Sra. Ministra, pode contar com esta bancada para continuarmos a trabalhar. E esperamos, estes 120 deputados, esperam, poder continuar a contar com as bancadas também da oposição para construirmos um programa Mais Habitação Melhor. Muito obrigado.